Ah, mano, pegou o Arbustão. É, o Rocky tava em live agora, né? Mano, clipe essa porra! Clipe essa porra agora! Clipe essa porra agora! O cara tá... O cara tava em live cheatando, mano! Só tem o Mestre Splinter online, irmão. Mano, o cara tava em live, acabei de vir aqui na Void, mano. É, ele tá. Ele tomou boa ao vivo e fechou a live, mano. Tem Void? Tem Void, velho!